Tchau, tchau, é o coréu É o coréu Vai curar o MIT Tchau, 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 tchau O que vapo, o que vapo O que vapo, o que vapo O que vapo, o que vapo Eu adoro ver essas novinha de quadra Pinta de quadra Tenta de quadra Tenta de quadra Tenta de disputa pra botar na pipoquinha Tenta de disputa pra botar na pipoquinha Um botar um outro tiro Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Bota na pipoquinha Bota na pipoquinha Toma, 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 toma Para tudo Vai, 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 eu quero ver tremendo bunda Vai, bunda, vai, bunda, vai, bunda, vai Essa mulher é muito experiente, caguei Essa mulher é muito experiente Ela senta descosta, senta de frente Ela senta descosta, senta de frente Essa mulher é muito experiente, caguei Essa mulher é muito experiente Ela senta, tenta, 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 tenta Ela senta, tenta, 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 tenta Caralho, vai Ela senta, tenta, 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 tenta Ela senta, tenta, tenta, tenta Caralho, vai Vai me ver vivendo ou vai viver comigo Vai brotar mais tarde ou vai passar vontade De minha propícia ou pra sacanagem Vamos confundir a amizade De minha propícia ou pra sacanagem Vamos confundir a amizade Só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Olha o barulhinho Na onda é foda Barulho da cama, na parede da sogra É mais simples que você imagina Não se intimida porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que tu já fez Agora senta e contrai O mais difícil que tu já fez Agora senta e contrai O mais difícil que tu já fez Agora senta e contrai É no som da batida Eu tava xerê com a copa Quebrando, cê tá balançando De um lado pro outro do quarto Pra sala da sala Pra laje na dança embalando Ah, e a solta Pedra pra a boca Senta, 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 senta Vai do sózinho azeio Vai do... Senta, 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 senta Hey, para não Devola de vaca Tu vai sentando Vai sentando O Corão já tô gano é prique de favela O curel tá dogando É pique de favela Bora pra safadinha Ela vem falando que é santinha, mas na cama é mó safada Toda malvada e pervertida, na hora da puta é muito braba Vem se acabala, cavalga, vem se acabala Cavalga em cima da para, não para É o Corel 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 Vai, 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 Corel, monta pra ela